Galera, hoje aqui no Minecraft, eu vou fazer um desafio com o meu amiguinho Levi. Levi, cadê? Nossa, olha o Levi, você tá voando. Eu? Oxe. Eu tô não. Mano, você foi pra onde? Ô gente, eu tô aqui. Ah, nossa, você tá olhando pra cima. Como assim, cara? Ó, mas Levi, você tá no criativo. Por quê, galera? Porque eu permiti o Levi ficar no criativo. Ai! Agora não tá mais no criativo. Agora tá no criativo. Aí, ó, quando eu quero que o Levi fique no criativo, ele não fica. É uma... Você fica aladinho. Mas galera, Levi, ó, hoje você tá no criativo porque você vai ter que me ajudar aqui no Minecraft. Ajudar? Ajudar? Vamos ser o desafio de tudo que eu desenhar, eu ganho no Minecraft. Porém, você... Não vai dar certo porque cancela o vídeo, porque você não sabe desenhar, mano. Já começa aí. Claro que eu sei, Levi. Claro que eu sei. Já começa aí. Mas é o seguinte, Levi, o desafio vai ser o seguinte. Eu vou desenhar e você vai ter que me dar o item que eu desenhar. Porém, eu não posso falar o nome do item que eu tô desenhando. Vai ser tipo... Eu vou ter que desenhar o mais parecido possível. Você vai ter que adivinhar o que aquele item me dá. Tá. Ok. Você... É, entendeu? Entendeu? Ok. Vai ser difícil porque tu desenha feio. Então eu não vou conseguir acertar. Galera, eu vou me dar o máximo aqui. Eu vou me dar o máximo. Vai dar o máximo? Eu vou fazer o máximo de perfeição nos meus desenhos aqui. Já não faz nada, então. É melhor não fazer nada. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pensar. O que a gente precisa pra sobreviver? Eu já tenho um pãozinho, mas já sei. Eu vou fazer um desenho aqui. De uma coisa só pra testar. Vamos testar, Levi. Vamos testar o Levi. Ah, uma lousinha. Ó, boa. Uma lousa. Boa, Levi. Boa, boa, boa. Eu vou... Quebrou. Tá, eu vou desenhar bem aqui na frente. Aqui, ó. Pegar 32 pra 32. Beltica. Beltica. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se o Levi tá esperto. Vamos ver se o Levi tá esperto. Ok, ok, ok. 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 Aqui, ó. Vamos ver se o Levi tá esperto. Vamos ver se o Levi tá esperto. Deixa eu fazer um desenho básico aqui, ó. É... Você fez nada. Calma, eu tô desenhando ainda, menino. Calma. O Levi é apressado, mano. Eu sei que tava desenhando aqui já. Ó, mano. Ô, ficou massa, Levi. Na moral, esse daqui ficou massa. Esse daqui ficou... Ficou da hora, mano. Ficou da hora. Da hora. Saiu na minha frente, menino. Ah, tá. Não, tá na frente, não. Tá na frente. Ah, eu pensei que parava de desenhar. Pronto, Levi. Pelo amor de Deus. O que que é isso? Tá. Fácil. Tá, fácil, fácil. Já sei, já sei. Pode me dar. Pode me dar o que eu pedi aí. Tá, mas eu tenho que dar agora? Aham. Tá, deixa eu só procurar o nome desse negocinho aqui, ó. Ah. Meu Deus do céu, Levi. Pelo amor de Deus. Você sabe o que que é isso, né? Achei. Ah. Achei pixel. É um biscoito! Mano, é um pão, Levi. É um pão? Não, é o quê? Que nada. É um biscoito, é um biscoito. Agora, 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 ó. Que que é isso? Aí, ó. Tem um número aí, pelo menos. Ah, já sei, já sei, já sei. Já sei. Um pack de... Batata podre. Levi, tem um número aqui. Isso daqui não é outro. Que número? É um batata assado. Isso aqui é... Isso aqui é coisa ruim, fedorenta. Tá saindo. Levi, tá escrito 64 aqui, Levi. 64. Onde tá? Tem 54. Caraca, que coisa feia, pixel. Tá bom, então eu vou desenhar melhor aqui o 64 aqui, porque eu devia... Ele... Ele não sabe... Ele não sabe ver número. Tá feio isso aí, pixel. Aqui, ó. Ó, 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 ó. 6 e 4. Aí! Ah, isso aqui, ó. Ah, é, nossa, que... Meu Deus. É, pausa de 64. Agora entendi. Tá, agora eu vou querer outra coisa, mano. Agora eu preciso desenhar. Ah. Uma coisa pra... Hum... Tá, eu já vou fazer um negócio aqui. OP. Já vou começar aqui, mano. OPzão. Não, é, isso mesmo. Lão, lão, lão. O Pixu é muito chatão. Ele vem com esse pincelzão para fazer... Desenhozão. Nossa, eu coloquei errado. Ah, tá. Deixa eu fazer aqui, ó. Isso, tá tudo errado aqui, ó. Calma aí, mano. Fiz errado, velho. Piriri, pororo. O Pixu é muito... Tá, agora. Vamos fazer o próximo. Esse daqui eu sei desenhar pra caramba aqui, ó. Esse daqui, ó. É próximo. Esse daqui. Mano, se o Levi não saber fazer... Mano. Se o Levi não saber... O que que é isso? Pelo amor de Deus, Levi. Pelo amor de Deus. Sou o Bear, Pixu. Sou o Bear. Se o Levi não sou o Bear. Não é saber. Se o Levi não saber. Sou o Bear, saber. So, saber. 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 Vai logo, desenha muito devagar esse pixel. Levi, aqui... Não acelera o trabalho do artista. Levi, vai. Quero isso. Tá, já sei. Ah. Não, esse daqui é fácil. Pelo amor de Deus, Levi. Pise, pise, pise. Não, esse daqui... Já vou desenhar o próximo também. Pire, 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 pire. Tire, tire, tire. Achei, achei, ó. Aí, ó. Levi! É porque são duas. Não. Para. Não, para. São duas. Ah, desculpa. É a outra. Sim, sim, sim. Tá aqui a outra. O cara é muito... São duas. Não é duas, não, meu irmão. Uma pra cá e outra pra cá. Olha que menino. Ah, é uma picareta, Nelson. Entendi. Aê, eu quero entender... Não, meu irmão. Você quer duas inchadas, pô. Cadê? Aham. Por quê? Aham, duas inchadas. Duas inchadas. Aham. Ó, agora eu vou fazer o próximo aqui. Nossa, não é real. O Levi tá muito... Tá... Tá muito rápido. Tá muito rápido. Tá muito bom. Tá, eu quero saber qual é o próximo. Eu tô ligeiro já, mano. O próximo... Ah, agora você tá ligeiro? Belding, belding. Esse daqui vai ser da hora. Ó, 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 ó. Eu quero ter a minha vez também. Quando é que eu vou ter a minha vez desenhar? Levi, no seu canal. Caraca, pico. Não, beleza. Não, não, beleza. Brincadeira. A gente pode fazer, galera. Se vocês quiserem com o Levi, comenta aí embaixo. Não, tranquilo. Mano, esse daqui eu não sei desenhar, não, velho. Levi, eu quero isso daqui. Levi. Beleza, beleza. Cara, comenta aí embaixo se vocês quiserem. É, vamos ver, vamos ver. Levi desenhando. Vai, Levi. Que bagulho é esse, Pixel? Ah, Levi, pela magia. Você sabe o que é isso? Que coisa feia é essa? Levi. Tá muito óbvio. Tá, isso aqui. Que? Não. É um slime. Como que eu desenho aquilo, mano? Eu não sei como que eu desenho, galera. Tá, eu vou tentar fazer... Mano, isso aqui não é nada, Pixel. Levi, é sim. Calma. Eu vou tentar... Não consigo saber o que é isso. Isso aqui é muito feio. Eu vou tentar fazer um 16 por 16. Vou tentar aqui. Aqui, Pixel. Cadê? Aí. Vem cá. Ó, agora... Muito feio. Muito feio. É isso daqui, ó. Você vai saber. Você vai saber. Fica vendo. Ó, um bagulho verde feião, mano. Levi. Você é louco. Você é slime. Não conseguia mudar as cores. Isso é slime. Aqui, aqui. Ó. Assim. Aí, assim. 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 Pensa que me engana esse Pixel. Levi. Ó, agora vai. Agora vai. Ó. Ó. Agora, se não for, o Levi é noob. Se não for, se o Levi não saber, ele é noob. Ó. Agora eu esqueci de pintar. Aqui, ó. Sou o Bear, Pixel. Sou o Bear. Sou o Bear. Meu Deus. E aqui. Aqui. Tá. Aê. Vai, me mostra. Levi. Pelo amor de Deus. Isso daqui é óbvio. É óbvio o que que é, né? Sabe o que é isso, né? Rapaz. Ó. Rapaz, nada. Rapaz. Meu Deus do céu. Isso aí. Tá parecendo muito, muito, muito. Isso aqui. Capacete de tartaruga. Aham. Um capacete de tartaruga. Aham. Meu Deus, eu desisto. Pera. Ah! É uma esmeralda? Mas o que que eu ia fazer com uma esmeralda? Ai, meu Deus. Ó, eu vou fazer o meu próximo desenho. Deixa esse que é. Não é. Não é esmeralda? Deixa esse que é. Eu não sei o que que é não, Pixel. Meu Deus, Levi. É redondo. Ah! É um olho. É um olho do negocinho lá. Uh! Um olho do quê? Pixel. Tá completamente diferente. Por quê? Cadê? Idêntico! Um olho no meio. Nada a ver! Nada a ver! Um olho no meio. Ah! Pera. Nada a ver. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Nada a ver. Levi, ó. Aqui, ó. Tem um número aqui. Que coisa horrorosa, mano. Tem um número aí, ó. Horroroso. Horroroso. Tem um número ali. Tá, agora eu vou fazer o mais importante aqui. Ó. O que vai ser? Você vai saber, né? Calma. Ah, eu vou fazer o negocinho também. Enquanto você faz. Aí eu vou fazer um desenho. Meu Deus. Pera. Não vai desenhar no mesmo lugar que eu. Aqui. 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 Eu não tô conseguindo... Eu preciso disso aqui, Levi. Meu Deus! Como que eu desenho isso? Eu não sei fazer. Levi, eu também não sei fazer. Não desenha, Pixel. Eu não sei o que fazer aqui no meu. Pera. Tá, já sei, já sei. Aqui. Consegui. Consegui. Você fazendo nada já tá feio. Levi, eu consegui aqui. Tá. Que cheira. Mentiroso! Oi, Golem. Tudo bem? Pois é. O Pixel é muito chatão. Não sabe desenhar nem uma bola direito. Quero isso aqui, Levi. Completo. É uma... Fua armadura. Fua armadura. De quê? De quê? De quê? De madeira. Não, Levi. Pelo amor de Deus. Olha a cor. De terra. De água. De água. De água. De água. Azul. Azul. De água. Não é... Aqui, Levi. Não, calma. Calma. Vamos mudar aqui. De água. Não, azul. Água, pô. Pintei tudo sem querer. Aí, Levi. Olha a cor. Cor do céu. Cor do céu. Cor do céu. Cor do céu. Levi, olha aí. Esmeralda. Armadura de esmeralda. Acertei, 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 acertei. Ganhei, ganhei. Ele tá fingindo. Me dá uma armadura de esmeralda, então, aí. Ele tá fingindo que não sabe. Ele sabe. Eu tô tendo mod aqui agora. Você sabe o que é isso, Levi? É uma full diamante? Aê! Obrigado. Me dá essa full diamante. Obrigado. Eu só tenho capacete. Não, eu não gosto da full diamante. Pode pegar aqui, ó. Igual os da linda de Bunelson. Ai, você nem sabe fazer. Mas, Levi, ó, é o seguinte. Mas sou eu que criei, eu que criei a linda de Bunelson. Como é que eu não sei como é, como é que faz? Ó. Ó, ó, ó. Nossa, meu Deus, sai, sai. Ó, eu vou fazer agora outra coisa que eu já fiz. Eu já fiz. Agora eu vou fazer melhor. Agora que eu já sei desenhar, eu vou fazer melhor. Não, não falei a questão. Você vai ficar todo bravo aí. Hã? Ó, a primeira. A primeira, eu vou falar a verdade que eu tava zoando você e eu saber que era um pão. Ah, é óbvio, né? Mas as outras estavam difíceis mesmo. Ah, não. Meu amor, o do diamante tava muito fácil. Não, mas eu preciso daqui. Esse aqui é de esmeralda. Esse aqui é de esmeralda. Eu preciso disso daqui, ó. Que bagulho é esse? Ah, você sabe que bagulho é esse? É um slime. Para. Levi, você já vendeu isso daqui. Ó, agora eu desenhei igualzinho. Porque agora eu tenho no meu inventário. Que igualzinho? Tá, esse aqui, esse olho aqui, desse bugado aqui. Isso, isso. Isso aqui, ó. Não parece, mano. Quantidade. Tá pior. Não tá. Não dá pra ver a quantidade porque tá preto aqui. O que que tá preto? Ah, pra mim aqui tá preto. Deixa eu fazer aqui, ó. Aí, ó. Aí. 64. Você quer 64. Aham. Do olho. Aham. Não é o olho isso aqui. Ah, sim. Ah, porque você quer 64. Pra fazer o quê? Pra zerar Minecraft, né? Ah, é? Ah, é. E se eu, por acaso, fizesse isso aqui? Você não fez isso. Eu fiz, não. Sai. Você sai. Você não fez isso, Levi. Você sai. Levi. Você sai. Sai. Cara, diz isso, mano. Sai, sai. Também tem baixo, galerinha. Quem ganhou aqui, quem que desenhou melhor e quem que descobriu mais, eu acho que eu ganhei. Só tem. Só você que desenhou a pixel. É só. E pra cá, Miri. Se você descobrir, eu ganho. Se você entrar na casa, ele te mata. Mentira. É um mod que eu baixei aqui no Minecraft, ó. Assim que você entra, ele morre. Aham. Entendeu? É uma... Olha lá o que você vai fazer. Aham. O que você quer? Você vai ver. Eu tô... Levi, eu tô quebrando essa casa aqui, ó. Ah, é? Comenta aí embaixo se você quiser uma parte 2 agora comigo, descobrindo o que o Levi tava desenhando aí. Então, foi isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Levi, você vai ficar aqui, ó? Você vai ficar aí de copinho? Aí, ó. Toma. Não, filha da... Eu vou indo. Até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.